Oi, cara de boi! Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo de comprinhas no AliExpress nesse canal. E tem tanta coisa legal pra mostrar dessa vez que eu acho que é uma das melhores compras da minha vida. Eu sei que eu falo isso toda vez, mas é porque é verdade, cara. Das outras vezes eu tava falando sério também, mas agora eu tô falando mais sério ainda. Porque a vida é assim, a gente cresce, a gente evolui, a gente tem que aprender a crescer. Tem que ganhar a resposta, não deixar de chacar as coisas assim mesmo. Eu não entendi o que ele falou. Mas simplesmente eu tenho coisa de cozinha, tenho coisa de roupa, tenho coisa pra colocar no carro. Eu tenho... Ai, eu tenho acessórios, eu tenho tanta coisa legal. Então já dá like nesse vídeo e se inscreve nesse canal se você acabou de ficar por aqui. Porque temos vídeos agora toda semana. Nem sempre é de comprinha no AliExpress, às vezes é kit de maquiagem, às vezes é receita. Às vezes é algum truque de beleza, algum tutorial de maquiagem. É só coisa boa. Então fica por aqui. Não sei nem por onde começar. Será que eu começo do mais legal pro mais não tão legal? Mas tudo é tão legal. Ou eu começo do não tão legal pro mais legal? Eu vou mostrar algumas comprinhas que não são minhas também, que são da Ju. Ela não quis participar desse vídeo comigo, que ela disse que eu tinha que fazer vídeo sozinha aqui nesse canal. É assim que são as coisas. Então eu vou mostrar as comprinhas dela também. Aqui em casa é isso, é comunhão de bens. Tem essa não. O que é meu é meu, o que é nosso é meu, o que é dela é nosso. Brincadeira, gente. Pra quem não sabe, a Ju tem o seu próprio canal. E ela grava vídeo lá de duas a três vezes por semana. Se você não segue o canal dela, eu vou deixar o link aqui. Então ela comprou esse óculos aqui lindo. Eu odiei no dia que eu vi, mas ele é tão icônico. Wico, 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 wico. Eu fiquei, por que você gastou dinheiro da nossa comunhão de bens para comprar esse óculos? Mas ele te ganha. Não tem jeito, você se sente mais feliz quando tá usando ele. É um negócio assim que eu não sei nem explicar. Eu fiquei pensando, ai, mas eu preciso voltar a gravar vídeo sozinha, me acostumar a gravar vídeo falado sozinha. Porque às vezes eu fico tão séria na minha, na minha rotina de casa. Que eu penso, eu perdi o senso de humor da vida. Aparentemente está tudo bem, não preciso procurar um psiquiatra. Será que eu preciso procurar um psiquiatra justamente por causa disso? Certamente que sim. O que é isso aqui? Unhas! No último vídeo de comprinha no AliExpress, eu mostrei pra vocês a minha caneta de luz UV pra colar unhas em gel. E dessa vez, eu comprei as tips. Olha só. Porque eu cansei de ficar lixando unha e como eu ia ter que comprar uma maquininha de lixar, eu achei melhor já comprar as tips. Tinha de vários formatos, mas eu comprei essa aqui, ó. Que é um formato amendoado. Bom, já temos a luz UV, já temos as tips, agora só falta comprar todo o resto, né? Eu ia comprar os produtos no AliExpress também, mas estava muito absurdo o frete. Preste atenção, porque volta e meia eu me desiludo. Porque eu salvo os negócios que estão com preço incrível, aí você vai ver o frete estar 500 reais. Esse pacotinho é um tesouro. Ai, eu estou tão feliz. Isso aqui vai de graça. Olha isso. Ai, meu Deus, Kim. O que é isso? Então pide colocar no Crocs. A aventura vai começar. O único que veio com defeitinho foi esse aqui da Princesa Jujuba. Ai, gente, olha isso. Só fiquei triste porque não veio nenhuma Marceline. Mas olha essa caroça e a Princesa de Fogo. Coitado do meu Crocs. Eu lavei ele esses dias, mas o coitadinho já está véi estrupiado. Ele nem é meu, é da Ju. Mas vocês já entenderam como funciona a dinâmica nesse relacionamento, né? Olha, vai dar pra botar em todos. Eles parecem bem firmes, que não vão soltar tão fácil. Espero que durem. Eu amo tanto isso. Se vocês acham o Crocs feio, eu sinto muito. O meu primeiro Crocs, ele era amarelo. Pelo menos hoje em dia ele é preto. Ai, eu queria comprar um branco, mas eu já tenho dificuldade de manter o preto limpo, né? Então não sei. Ai, olha isso. Como é que alguém pode não gostar de Crocs tendo coisinhas pra colocar nele? Ai, cansei de segurar assim. Peraí, já mostro pra vocês. Tá bom ou dá pra botar mais? Ai, gente, olha isso. Eu sou tão jovem e tão velha ao mesmo tempo. Isso aqui é pra colocar na pia. Sabe a pia da cozinha? Esse aqui é o espaço que você coloca a torneira e você pode botar os detergentes e tudo em cima. Mas é tipo um porta detergente da Vans. Vai ficar tão lindo. E aí eu comprei um kit de skincare preto, porque eu sou tão básica. Vai combinar com o meu pijama. Ele vem com essa parte aqui de cima. Que é normal, né? Tem vários que vêm. Só que esse aqui ele também vem com o da mão. Porque às vezes você vai lavar a mão e passar as coisas e começa a escorrer pro cotovelo. Assim, é um saco. Então eu comprei esse aqui. Você consegue fazer essas skincares? Ai, gente. É porque agora ela tá numa vibe minimalista, ela. O que mais? Olha esse aqui. Muito bem embalado. Tararã! Sim, eu comprei uma canequinha. Ela diz que vai no fogo, que dá pra aquecer normalmente. Ela não é a coisa mais fraca. Eu achei que ela ia ser até mais fraquinha do que eu imaginei. Vem as medidas básicas aqui de 100, 300 e 500. Os outros são bolinhas que a gente deduz, né? Que aqui é 400 e aqui é 200. Eu gostei. Achei minimalista. Achei que dá pra fazer umas bebidinhas. Dá pra gravar alguns vídeos de receita com ele. O vidro, ele é... Ah, não é o vidro mais grosso que eu já vi. Mas eu tenho vidros grossos que quebraram rápido. E coisas finas aqui em casa que não quebraram. Então... Gostei muito. Gostei muito. Gostei muito pior. Nossa, uma qualidade bem inferior mesmo. O que eu tenho é bem encorpado, sabe? Tanto que durou todos esses anos. Esse aqui eu acho que não vai durar, não. A cor desse aqui é mega laranja. Olha essa orelha. Gente, esse olho aqui dele. Até o bolsinho. Mas assim, não tem bolso, né? Também que o Kigurumi da Caroline tem bolso. Esse aqui não tem. Só tem esse aqui, né? O da Caroline tem um lateral. E o dela também vinha com um canguruzinho, né? Porque esse aqui é um Kigurumi de canguru. Vinha com ursinho de pelúcia de canguru. Esse aqui também não veio. É, gente. Não se fazem mais coisas como antigamente. Até porque esse da Caroline eu devo ter comprado há uns 8 anos atrás. E eu paguei 75 reais na época. Esse aqui foi mais caro e não tão bom. Eu tava tão animada pra jogar esse Kigurumi que na hora que eu vi... É... Nota 6. Pelo menos eu gostei de ser mais laranja, de ser uma cor mais viva. É. Beijo pelo lado bom. Vai usar. E não reclame. Eu acho que eu sou a pessoa que tá mais ansiosa, faz até a pra ver isso aqui montado. Irei montar? Não. Mas eu quero. Porque isso aqui é um achado da Ju. Que é nada mais, nada menos que um Wally. Mas esse aqui tem controle remoto. Ele funciona como um carrinho de controle remoto. É um Lego. Eu vou mostrar. Que tem uma bateria, cabos, carregador e chavinha. Mas olha aí esse controlinho remoto, gente. Ai, eu acho que eu não tenho maturidade pra isso. Tá, tá, tudo, tudo. Juliana, venha montar esse Lego aqui agora. Nunca te pedi nada. Estamos rápidas hoje, né? Aqui são só coisinhas de cozinha. Tcharam! Isso aqui é a coisa mais útil dessa vida. A gente tem que ter uns 50. Eu tinha 3. Deixei 2 na casa de uma amiga minha. Mas eles não eram tão bons quanto esse. Eu amo comprar utensílios domésticos no AliExpress. É assim que fala? Utensílios domésticos? É uma pinça, né? De pegar coisas. Mas ela é firme. Eu já vi ruins. Já comprei ruins. A que eu tenho aqui em casa hoje é ruim. E essa aqui, ela é muito boa. Ela é firme. Ela segura bem. Forte. O material é bom. Eu amei. Quantos vídeos de kit de maquiagem eu tenho nesse canal? Uns 40? Se duvidar, eu tenho até mais, né? E aí, quantas conchas já passaram por aqui pra fazer misturinha de maquiagem caseira em cima da velha e tudo mais? Mas agora, meus amigos e minhas amigas, acabamos de chegar num outro patamar. Porque eu comprei isso aqui. Eu confesso que quando eu comprei isso aqui, era só pra ser um medidor bonito, assim, sabe? Tipo, meia xícara pra fazer receita. Só que daí, quando eu recebi, porque eles chegam lá na casa da minha avó... Da minha avó? Ah, a gente manda as encomendas lá pra casa da minha sogra. Daí, quando chega lá, a gente já abre lá e vai mostrando pra ela. Às vezes, a gente faz videochamada pra ela abrir as encomendas e mostrar pra gente que chegou. E a minha sogra tem uma marca de velas. São as melhores e mais cheirosas que eu já vi, inclusive. E quando ela viu isso aqui, ela ficou... Ai, meu Deus, isso é incrível pra misturar vela e não sei o que lá. E eu pensei... Dá licença, isso aqui é pro meu kit de maquiagem. Então, na verdade, ela que me deu a ideia. Depois eu vou comprar um desse e mandar pra casa dela. Mas esse aqui é meu. Olha que gracinha. E ele é super compridinho, assim. Tinha de vários tamanhos. Tinha um menor e um maior. Aí eu resolvi pegar o do meio, porque é assim que eu escolho as coisas. Aí eu comprei um outro negócio que eu sempre vejo nos vídeos de receita. E eu sempre quis ter. Tcharam! Isso aqui é tão legal. Ele corta a pizza, assim. Quando você pica a cebola, ele... Ui! Pega tudo e você joga dentro da panela. Ele corta a massa do pão, assim. Em pli-pli-pli-pli. É muito legal. Ai, eu sou tão cozinheira. Gente, eu não sei. Eu acho que... Eu sou doida? Não. Calma. Você não devia ter perguntado isso. Gente, é só eu que fico muito feliz comprando coisa pra cozinha. Porque eu comprei um negócio. E é o que eu tô deixando por último. Porque é a minha melhor compra do ano, simplesmente. E é da cozinha. Vocês não vão acreditar. Mas a gente vai chegar lá. Calma. Olha que legal isso aqui. Ah, meu Deus! O que é isso? Isso aqui é um negócio de chá. Porque eu gosto de comprar chá em casa de produtos naturais. Em vez de comprar ele na caixinha, que já vem no pacotinho, que é prático. Mas eu gosto de comprar lá, tipo, direto a camomila. Direto ou não sei o quê. Porque eu sinto que é melhor, é mais forte, é mais natural ainda. Não tenho um monte de mistura, eu tenho mais confiança. Eu não sei. Até o gosto do chá é diferente. A não ser que você compre uma marca de chá cara mesmo, que vai ter ervas de qualidade. Mas eu prefiro comprar as minhas a granel. É essa palavra. E aí, isso aqui é perfeito pra isso. Você abre aqui, né? Coloca o chá aqui. E coloca na xícara. E o melhor é que esse aqui também vai na garrafa. Por isso que eu escolhi esse das opções que tinha lá. A única reclamação é que veio um amassadinho aqui. Olha só que decepção. E ele não é mole, assim, um metal mole, fácil de desamassar. Mas deve ter batido no caminho. Tudo bem. Mas eu achei bem legal. Fácil de abrir também pra limpar. E ela toma tanto chá, ela. Então eu comprei esse aqui. Um rashi. Taca, taca, taca. Se não tem rashi em casa, gente, é claro que tem. Vocês me respeitam, eu faço sushi. Já tentei, mas não ficou tão bom. Mas eu faço poke aqui em casa muitas vezes. Faço temaki. Faço várias coisas. Eu gosto muito de comida asiática e assistir dorama. Por isso que esse rashi, ele representa o começo de um sonho. Porque ele é pra fazer receita. Ele é um rashi pai, rashi mãe, rashi grandão. Para cozinhar. Por isso que ele é mais alto, assim, por causa de alta temperatura, né? Então eu comprei ele pra fazer aqueles... Deu um branco. Pra fazer aqueles... Não, ainda não. Vai que ia, né? No impulso. Aqueles omelete de rolinho. E a conclusão do meu sonho é comprar aquela panelinha quadradinha, sabe? Que ajuda a fazer isso. Já tá na minha lista de compras e vai ser um dos meus próximos investimentos. E, gente, eu não sei se dá pra entender o quanto ele é grande. Por isso eu vou comparar com essa compra que eu fiz aqui. Eu tinha uns rachis bonitinhos, decoradinhos, que eu comprei no Japão. Só que eles eram de bambu. E quem me acompanha sabe quando que eu fui pro Japão. Faz uns seis anos. Enfim, já não tava me sentindo muito segura de comer com aquele rashi. Triste. Foi muito bem usado. Ele teve uma vida feliz e produtiva. Então, dessa vez, eu resolvi comprar ele de alumínio. Na esperança de que fosse mais durável. Não que tenha durado pouco aqueles lá, né? E mais fácil de lavar, mais higiênico. Enfim, não sei. Então, eu comprei esse aqui. São cinco pares. E eu vou dar nota cinco pra eles. Pra falar a verdade, eu esperava bem mais. Dá uma olhadinha aqui em cima, tá vendo? Eles têm umas marcações. Dá pra ver bem nesse aqui, ó. Olha só. Que não seguem o padrão. São tipo riscos. Eles são todos riscados e marcados. E a parte de cima também não é padronizada. Olha esse aqui. Ele tem uma linha de marca daqui até embaixo. Tá vendo aí, ó? Tem que falar que as pontas dele também são mais escuras. Parece que eu acabei de comprar um negócio. Ele já tem cara de velho e usado. Mas assim, vou cuidar deles, vou lavar, vou usar e esperar que eles durem bastante. Quando eles tiverem capengas, eu vou comprar outros novos e melhores e talvez eu não compre mais barato. Não que eu tenha feito isso aqui. Mas é bem provável, não é verdade? Ai, gente. Mas olha que lindo vendo isso aqui, tudo novinho. Pará! Mas antes eu quero te mostrar isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é uma luz sol. A gente viu no vídeo do TikTok e, sério, como que a gente não tinha isso antes? É muito legal. Ela cria uma áurea iluminada de luz indireta. Com todos esses padrões aqui. Fica tão lindo. Gente, pelo amor de Deus. Eu já tô nesse nível. Chega seis e meia da tarde. Eu não quero saber de luz direta. É luz indireta. Já acendo vela, já ligo abajur e é tudo quentinho e gostoso. Isso me fez tão feliz. Se você ainda usa luz direta na sua casa, começa a investir em luz indireta, sério. Vai regular o seu ciclo circadiano, você vai dormir melhor. Vai começar a baixar a adrenalina, vai regular um pouco do cortisol que você libera de noite. Coisa linda. O ser humano não foi feito pra ver luz branca de noite, pelo amor de Deus. Primeira luz artificial que a gente viu foram fogueiras. E aí agora a gente acende uma incandescente branca. Que isso, confunde todo o nosso cérebro. Militei na luz indireta, porque é um caminho sem volta. E olha que bonitinho. Pra começar, aparece um gatinho, né? E é bom que ele vem com o fiozinho assim e a gente vai levando ele pros cantos da casa. Ele faz várias cores, ele ilumina legal e fica muito bonito. Muito bonito mesmo. Eu vi uns que são mais caros e melhores, assim, que eles colocam no teto, assim, e tem direcional que você consegue ir direcionando. Assim, é do baratinho, mas vale a pena, sabe? Não é caro deixar a sua casa aconchegante com luzes indiretas e quentinhas. E falando em iluminação direta, olha só que chuchuzinho. O que é isso aqui? Isso aqui é um perfil de LED pra colocar naqueles vãozinhos do carro. Sim, a gente é dessa. Esse não tinha do que mudava de cor, então. Foi escolhido o azul. Pra ficar aqueles carros bem, vrum, 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 velozes e furiosos. Coisa linda, vai ficar muito legal. Eu ainda não vi como ficou, mas você aí já tá vendo antes de mim nesse momento. Olha só que loucura a viagem do tempo da edição de vídeo. E aí, gostou? Legal, né? Uau! Fomos muito rápidos nesse vídeo e hoje eu tô prontíssima pra mostrar pra vocês A última, a mais espetacular de todas, se eu conseguir abrir. A minha felicidade todinha no vídeo de hoje. Se eu não perder nenhuma pecinha, né? Que é a minha frigideira perfeita. Ela vem separadinha aqui, ó. Calma, eu vou grudar ela pra gente ver inteiro. Ela vai ficar um pouco frouxinha, mas depois eu aperto ela. Ah, pior é que eu não tenho nenhuma chavinha aqui pra apertar. Ah, não! Calma aí que eu vou conseguir. Paciência, minha filha. Eu acho que eu não vou conseguir. Perdi o parafuso. Tá bom, finge que ela tá montada. Eu vou precisar de uma chave de fenda e agora caçar o parafuso. Mas, olha essa frigideira. Ela também é tamanho médio, tá? Que eu comprei pra testar. O fundo dela parece que tem uns glitters dourados. Olha isso, coisa linda. O cabo, ele é meio emborrachado. Ele imita a madeira, mas ele é um emborrachado. Ele é um emborrachado bem bom de pegar. Confortável ao toque. Olha como ela é embaixo. Ela é bem grossa, assim, sabe? Ela não é tão fina. Ela é muito melhor do que muitas panelas que eu já comprei aqui. Sinceramente, ela é a panela mais bonita que eu tenho. Eu não sei nem se eu vou ter coragem de usar ela. Depois eu conto e mostro usando ela pra vocês verem se ela é realmente antiaderente. Mas o que eu mais gostei é que ela é uma panela que ela é compatível com fogão de chamas. E com fogão de indução. Ai, nossa, Kim, você tem o fogão de indução? Não. Mas eu quero ter. E quando eu tiver, a panela aqui já vai estar velha. Eu já vou querer uma nova. Eu sei. Mas se essa panela for muito boa, eu vou montar a minha cozinha inteira comprando panelas da AliExpress, que é muito mais barato. E olha isso, gente. Coisa linda. É muito mais bonito. Eu tô muito feliz com essa panela. A minha sogra ficou invejante. Uma vez, era Natal, e eu dei um jogo de panela pra minha mãe. Um jogo caro, bonitão, assim, tramontina pra minha mãe. Ela ficou tão brava que eu dei panela pra ela no Natal. E eu nunca entendi. Porque hoje, se alguém me manda panela, sério, essa pessoa ganhou meu coração pra todo sempre. Mas eu acho que aí tem muito a ver com, sei lá, sistema de crenças e o que que significa cada coisa, assim, né? Tipo, realmente é foda você chegar pra sua mãe ou pra sua esposa e dar uma panela, micro-ondas pra ela cozinhar pra você, né? É que pra mim, a cozinha e cozinhar e preparar comida tem um outro significado. E é o meu hobby preferido. Não tem ninguém me cobrando. Eu faço porque eu amo, não porque eu sou obrigada. Então, por isso, eu amo coisas de cozinha. E essas foram as comprinhas de hoje no AliExpress. Espero que vocês tenham gostado muito. Curta o comentem aqui embaixo pra vocês me incentivarem a comprar mais coisas no AliExpress. Ai, que difícil. Para! Mas é sério, quanto melhor esse vídeo for, mais vídeos desse eu trago aqui pra vocês. E é assim que eu vou medindo que tipo de vídeo continua e que tipo de vídeo eu paro de fazer simples assim. Então, por favor, gente, gostem desse vídeo, porque eu amo tanto gravar ele. Mas é isso, espero que vocês tenham uma semana linda e eu vejo vocês na próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho